Produções e mixagens, DJ, DH, o terror das comunidades E aqui o creme não é o creme, se tu não deve não treme Eu tô cansado de caô, oh 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 E vacilão aqui não anda, então não venha que manda Favela é lugar de paz, alegria, paz Criança e dá licença, autoridade, não merece a igualdade Toda essa falsidade, me mata E na TV só tem maldade, falando da sua imunidade Foi bandido de verdade, rouba de danigavata E assim, o mundo vai se acabando E aí, criança se revoltando, olha só Menor já sabe traficar, mata, roubar Aí não dá, a ganância tá aí Nego só quer pedir, quem tem não quer dividir Tá feio, então para por aí Tá ruim até pra dormir, me dá vergonha de rezar E coloca Deus no meio Nego cai no estresse, diz que faz acontece Na intenção da maldade E faz, é, 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 agir inconsciente Mata gente inocente Quando para pra pensar Neguinho já é tarde demais A solução é a fé Nessa vida rigorosa E hoje até MC É profissão perigosa Às vezes cai na lembrança Chega dá um arrepio No final em cima do palco É filme que geral já viu Então para pra pensar E escuta o papo que eu mando Nada passa batido Lá em cima tem gente olhando um agente Pranto que colhe Ninguém nasceu pra semente No final em cima do palco Proverá eternamente E se não fosse no pistão Eu não tava cantando não Lá lá, 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 lá Tô tranquilão E o tempo passa O pistão tá gostosão E na vida que levou Vou te dizer O bagulho não é maneiro Salta o De malote no bolso Lancei meu traje novo No cru, no cru, no cru Tem porquê Impressa vir nos criticar Nós aqui é tudo mídia Eu, nossa família Nessa luta Só a família pra orar O bagulho mudou Multiplicou Daqui pra frente O bagulho só andou E daqui, meu manão Nós tá tranquilão Vem grande, carro Vem é derrapando então Lá, 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 lá Tô tranquilão E o tempo passa O pistão tá gostosão E na vida que levou Vou te dizer O bagulho não é maneiro É só fácil em Macaé Ninguém acreditou As criança com as meninas Até a foto e ela estirou A vida tô levando Deus que tá me ajudando Seguindo essa caminhada Ele no em cima tá olhando Na linha só tem linda Lagoa, mas mais ainda No barreto é só princesa E a menina perde a linha E daqui tô suave Mulher tem a vontade NH lá no P.U. Nós fica só de sucessões A menina jogando O mano tá gostando Seguindo essa caminhada Ele no em cima tá olhando Pois nessa vida Que nó leva é só do bom E do melhor Fé em Deus Nós já tivemos na pior Quem vê nóis assim Não sabe nem que nóis passou Pois a nossa meta aqui É dar valor pro morador Nós daqui tá tranquilão Sei que nóis tiver daqui Ele de lá não brota não Nós tá de lazer As criancinha Tudo escutando é rir Essa é soma multiplicar Nós é muita atividade Que é pra nada desandar Quero acordar com o meio a todo lado Porque o bonde tá pesado Aqui na nova só abraçou Para o bico deslavador Ver três por fugir É tão lindo É tudo que eu quero pra mim Na nova irmã não tá aí Você não sabe Enquanto eu palmiei Pra chegar até aqui Mas percorrido das favelas De todos os MC Tem vários amigos bolados aqui Só chapa quente Tudo boladão Mas os irmão Tá sempre lá no plantão Se brotar na 29 Vai ganhar só rajadão Vai mulher que tá de laje de pau Ah, de onda E quem for criado Rio Quero ver Vou te dizer Se vier que vai ver Várias mulheres lindas Faz o coração bater E vários mano Responsa Tudo planta sério De boné pra trás Bemuda e chinelo Ela em Copacabana Eu fico tranquilão É na praia Na calçada O sol tá muito bom De frente pra lagoa Dá pra ver o Cristo Pode queimar o mano O céu tá bonito A mulher anda passando Pra lá e pra cá Eu tô de óculos escuros Pra elas eu vou olhar Ah, de onda Vou passar Quem for criado Rio Quero ver fechar Vou te dizer É Várias mulheres lindas Eu falei num raidinho Que era o RD O DJ me perguntou Se era MCRD Bagulho tá tranquilo Tô caminhando Quem não é visto Não é lembrado Com Deus Eu tô sempre andando No chapa quente No funk É ficar tranquilão Não é só comprar Opinão Mas o bagulho tá sério Vou te falar Se vacilar na parada O som não vai tocar O DJ já tá doido O Godi que falou Foi no baile Funk foi Bagulho é muito sério Vou te falar Se tiver brigando Se tiver brigando pra ali Não vai ter Nunca Quer falar O bagulho é muito sério Minha segurança é Deus De carro lindo Eu vou passar Se o bagulho é doida sério Mano, mano Que fica tranquilão Nunca Quer falar Quer falar Quando as coisas ficam sérias É mó tempão, né Aí a voz trepa Mas sai, mas sai É Mesmo Que fica Que... Hoje 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 Hoje